Fala pessoal, como que vocês estão? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo de Resident Evil Village E a gente vai continuar aqui A gente pegou aquela chave, né? Na verdade, aquele complemento pra chave Que deixou ela com seis asas Daí, se eu não me engano É aqui pra cima Eita, porra, o que é isso? Pode aqui, uma cabra? Eita, outra ali Morreu Será que aqui tá aberto? Não, aqui ainda não tá aberto Pro castelo ali tem um... Ali tem um tesouro, né? Na verdade é pra seguir pra onde essas placas estão mostrando, né? Só que deixa eu dar uma olhada no mapa Pra ver, já que apareceu uns bods aqui, às vezes pode ter aparecido uma coisa nova Eu tava precisando de peixe Pra poder fazer um upgrade Que é isso aqui? Ó, uma porta mecânica Eu tô... Eu acho que eu vou ali Eu tô com... Com aquela manivela Que eu peguei Então Eu acho que eu consigo abrir ali Só que eu não lembro pra onde é Deixa eu ver de novo Ah, tá Fica aqui pra cima É... Se eu não me engano Não É aqui pra cima? Eita porra, que eu tô todo perdido É... É aqui pra cima sim É aqui pra cima E virando aqui à esquerda Fica perto Aqui... Eu acho que é aqui pra cima Fica um... Onde tem umas galinhas presas dentro É aqui atrás, se eu não me engano É aqui mesmo Daí eu vou colocar aqui a roda do poço Não, não é a roda do poço Se não é a roda do poço É a manivela Ali pelo que eu tava olhando Tinha as galinhas E parece que tem uma escadinha Ali dentro Já vou Pegar essa frangota Só que tem franguinha A outra franguinha Tem mais alguma? Não tem mais Mas tem um banheirinho aqui Também não tem nada Eita Tem uma setinha ali, hein O que essa setinha tá mostrando? Aqui? Ah, um quartzo amarelo E aqui em cima tem o que? Vamos ver Pra cá? Eu acho que sim Ah, um tesouro aqui em cima Rubi sangue de pombo Sangue de pombo? Vou pegar uma doença com esse rubi aí Tá, a gente encontrou então Será que esses... Que esses... Essas pedras se juntam com... Ah, sim, ó Juntou Quarto amarelo também? Não, quarto não Ainda falta uma... Por aqui, papai Deixa eu ver o que é essa placa Ah, tá Só pra mostrar aqui O portão aqui abriu Rose tá esperando por você Tá, agora eu vou continuar então pela passagem aqui Não vou enrolar mais não Aqui, essa aqui é a porta com... As seis asas Agora a gente consegue abrir Destrancadinha Boa sorte Isso aqui não é bicho não, né? Não É um corpo pendurado Caralho Tomar no cu Quem que fez isso? Eu achei que era o corpo Mas tem algum bicho aqui Um monte de periquito Ai meu Deus Susto Tá mandado aqui por baixo Mais linha Ai porra Olha lá Morre, cara Toma na cara Ai meu Deus 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 Caralho, quantos? Eu tenho bomba aqui? Não Vou fazer uma bomba aqui então Quero jogar no pé deles Toma aí Eita Eita que a Que a mira hoje já cortou boa Tá Dá uma olhada por aqui Pra poder ver se Não Aqui é só pra dar a volta aqui Se não vai ficar nada pra trás Se não tem Tem jogado no chão Ai tem mais bicho aqui Ih Ia me tacar uma flecha Ele Outra ali Uma caixa aqui Outra caixa Um dinheirinho Ah, um barril de pólvora Talvez tenha mais bicho Pra eles botarem um barril de pólvora aqui Ou vai vir um bicho grande Ou eles vão encher de bichos pequenos aqui Esses Esses lobisomems esquisitos Ai porra Eita Cusão Toma aí Eita Outra ali Eita Que eles escalam a porra toda Toma Agora tem o irmão ali Ah não Não, 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 não Ai me ajudou Oh Barril de pólvora Ah tem outra ali em cima Tem coisas por aqui Tem Munição de espingarda Eu gosto Tem Uma caixinha Como é que eu abro essa porta? Com alguma alavanca Tem cada daquelas portas de alavanca aqui Se abaixa ela abre Aqui tem alguma coisa? Acho que não É que tinha bastante Barril de pólvora Eu poderia ter aproveitado mais Pra gastar menos bala Mas tá bom também Não gastei tanta bala assim não Aí alavanca Só que tem outra ali do outro lado Mas de novo Pelo amor de Deus Cara Toma Tira aí E gritaria logo cedo Aí vai pular Pula aqui Não é gosto da zona Ele vai pular Já caiu Mais um Chega aí Vai Manda mais um Trouxe Ih tem mais um aqui Aí Aí Ah tá lá Eita porra Eita que estourou na minha frente a cabeça Olha Se eu dropar no dinheiro Eu quero munição Dinheiro não Ai Me deram dinheiro Opa Aí eu gosto Tudo bem que com dinheiro eu compro munição Mas a munição é tão cara Que até eu conseguir comprar Vai vir outra onda de bicho não Pelo amor de Deus Se não me derem munição de Shotgun Eu acho que eu vou criar um pouco Porque eu gosto bastante dela Quando os bichos vêm pra cima Ela é boa Porque ela Joga eles pra longe Eu estouro a cabeça bem fácil Aqui a fortaleza Bomba também é sempre bom E mais dinheiro Uma máquina de escrever Pra gente gravar o jogo Porque Gravar o jogo é importante Tá Deixa eu criar um pouco de munição aqui De Shotgun Só um pouco O inventário tá ficando assim Lotado Aqui O jeito dessa parte Tá aparecendo Vai ser a parte mais tiroteio do jogo Pelo tanto de Barril de pólvora Que tá aparecendo Pelo tanto de bicho Que já apareceu até agora Tá bem cara de ser Ai caralho Ai porra Ai porra Ai porra Ai porra Ai porra Sai cara Eita Tá gostoso o braço Eita Chatão Vou sair Mais um Tem cabeça Nossa Minha munição Tá acabando todinha Eu não tô usando Direito Essas pólvoras Eita Tá Calma aí Ah Maluco Cadê Dropou um itemzinho pra mim Ai Tá me batendo de onde Cara Você não morreu ainda Nossa Minha munição Assim Tá Chorando Fazer um pouquinho De Aqui Outra dessa Aí Minha O material Já acabou Pô Você acha que não vão parar de aparecer não Né Eita E vamos lá Ô Caralho Eu não gosto de ficar deixando inimigo pra trás não Mas Aqui tá aparentando que não vai Parar de aparecer essas porra Eita Eu dei um misclick ali feio Ah tá Eita porra Tá Deixa eu ver o que que eu faço Fazer uma dessa Equipar ela E Sai correndo Morre capeta Você é enjoado hein Uh Sai 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 Eu tenho alergia Sai Sai Ah tem mais Não tem Meu Deus Eu tô jogando assim De uma forma assim Triste Vou sair correndo Essa porra Foda-se o Brasil Só faltou você Então morre 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 Usar um HP Aí Hum Essa porra não tá viva não né Não tenho Psicológico pra esse troço vivo Mas não Fragmento de metal Um dinheirinho Ah tá legal Um bicho gritando Pô tem a Magnum Não é verdade Pra esses bichos maiores Tipo aqueles de armadura Talvez fosse bom Usar a Magnum Ai meu Deus Seria um barulho bom não Eita Tão com menos As pessoas ali penduradas Eita caralho Aqui é o ninho deles né Onde eles moram mesmo Porque Tem muito Enfim chegaram as ordens do rei Recuar Frustra-me Que tenhamos que deixar o forte na fronteira para os hereges Se eu tivesse mais tempo Sei que poderia virar o combate Não Preciso ser sincero É minha curiosidade que me une a este lugar Há certas ruínas Arredores que Segundo os nativos São bem antigas O local cerimonial Com quatro estátuas gigantes As cavernas com murais gravadas na parede A base de pedra que chamam Cálice gigante De onde vieram os condutores dessa obra Para onde foram É uma pena que tenhamos que abandonar o local Sem descobrir Alguma coisa aqui Aparentemente tem Mas Não sei se é aqui Eu vou só gravar Para me jogar aqui Nesse meio Puta que pariu Que música é essa Isso não é nada bom Não Não é bom não Ai 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 Tá trancado? Tá trancado É o O Yeti lá O esquisito Me dá munição Me dá munição Me dá mais munição Vou recarregar minha arma Eita porra Calma ai cara Cadê você? Ih Tá escalando Ficou uma Ficou uma bomba aqui Dá minha bomba Não me mata Deixa eu pegar minha bomba HP Deixa eu equipar minha magno Eu já tô com bastante munição de magno Tá Fica gritando ai Ui Eita porra Não Equipar minha magno de novo Ui Não 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 Ficou meio Zon Eita 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 Eu me curei Não Não era pra me dar me curado Ah Porra Corre 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 Vou usar essa munição aqui E pegar Não sei se ele vai ficar cego Eita Que eu errei Morreu Morreu Chupa essa manga Toma essa Tomou Gastei 50 munições de magno Martelo de cristal Gastei Mas Matei Usei um HP Sem querer Também Usei Mas matei Também Eita O gás Um monte de fãzinha Brilhando Um monte de cristalzinhos Um cristalzão Mais algum pra cá Não quero deixar pra trás não Porque Saindo daqui Eu preciso comprar uns 50 mil Munições Uma TV Ah Um pedaço Do Da Rose Você não brinca em serviço Eita Parabéns Mostra a cara Altário Não vou deixar você se safar dessa Sossega o facho Só mais um bocadinho E já vai ficar tudo pronto Vou te dar uma mãozinha Em troca Em troca o que? Antes Venha cá Coloque os frascos no altar Depois não tem mistério Até logo Eita E abriu a porta aqui Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa um like E se inscreve também Porque eu pretendo gravar outros jogos Além de Resident Evil Vai ter outros jogos de terror Aqui no canal E é isso galera Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau